Estamos entrando no espaço do arquiteto... Qual o nome do arquiteto responsável? Do arquiteto responsável? No espaço? É. Cláudia Pimenta e Patrícia Franco. A gente entrando no living. Aí vamos... Outro living, uma sala de estar. Essa é a sala de jantar. A cozinha. Olha só que máxima, a cozinha. Aqui integrada com a sala de jantar. Nossa, um living muito legal. Aí você tem... Passando para o banheiro, que é um luxo. O closet. Muito bem montado esse closet. Que entra no banheiro, que é um luxo. Esse banheiro. Chuveiro. Casa cor. Torneiras, escoamento. A bancada de coisa. Onde você se arruma. Estamos indo... Estamos indo... Aqui... Para o banheiro. E vamos terminar a casa, porque vai terminar a bateria. Aí vamos ao quarto. O quarto. O escritório. E aqui é o espaço do arquiteto, Patrícia Franco. E vou de novo, a sala de entrada da casa, do apartamento. Muito bem. Muito bem.